Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vlog. Eu tô aqui num castelo medieval. Eu vou mostrar pra vocês tudo de bom. Então a gente tá aqui na entrada, tem uma bilheteria, depois tem uma rampa de ingresso. O castelo tá em reforma, em reestruturação. Então futuramente eles, acredito que eles vão usar essa parte aqui pra poder fazer algum tipo de evento. Uma tenda pra eventos. Aqui é a minha direita, tem... parece que é uma sala de apoio, vamos lá ver. Tem uma maquete, parece que é alguns trabalhos plásticos. Não sei se vocês... aqui é meio escuro, não tem luz. Vejam que legal. Aqui é o jardim do castelo. Vejam os muros, é muito bonito. Aqui são umas ruínas. Vejam, esse quadrado aqui. Parece que era um cômodo. E aqui é outra perspectiva do outro lado, onde eu mostrei pra vocês aquela área de eventos. Que, claro, é uma área que foi criada. Aqui se vê outras ruínas. Que eram cômodos. Aqui é um. Aqui um outro. Esses daqui são alguns canhões. Que com certeza não ficavam aqui nesse jardim, na época que eram usados. Eu penso que eles ficavam na parte dianteira do castelo, pra proteger, né? Se disparasse tinha algum perigo. Aqui eu encontrei uma espécie de cocheira. Vejam. Parece que é onde os animais bebiam água. Não sei que tipo de animais. Cavalos, com certeza, tinham naqueles tempos. E aqui eu encontrei uma coisa que eu não sei o que é, mas... De repente tinha algum significado na época medieval. Agora, mostrando mais de longe aquela parte ali, onde a gente visitou, onde tem aquela tenda de eventos. Eu acredito que ali, no passado, era... Acho que ali viviam as pessoas mais nobres, realmente. Então, a minha opinião não era muito grande, não. Vamos ver o que a gente encontra aqui mais pra frente. Aqui tem uma casinha. Que, com certeza, é uma construção mais antiga. Não daquele período. Mas, fizeram ela, sempre no mesmo estilo medieval. Vamos mais à frente pra ver o que que tem. Agora, começaram a chegar os turistas. O castelo abriu. E, já se vê em turistas de todas as partes do mundo. Escutei uns franceses, uns ingleses. Aqui tem mais uma ruína. Que tá... Que tá isolada, acredito que... Por que está em reestruturação, não sei. Não sei se vocês perceberam. Em volta de todo o castelo, tem aquelas... Aquela passarela ali. Que você pode ver... Tem uma vista da cidade. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Ah! E essa ruína aqui, eu acredito que era de uma igreja. Porque ali tem uma cruz, que é até não tão antiga. Ao menos, me parece. E essa casinha que eu disse, que é mais nova. Eu acabei de descobrir. Na verdade, é uma igreja. Que... Deixa eu virar aqui pra vocês. Tá vendo? Que eu acho que como a de trás foi demolida, não. Foi... Tá em ruínas. Eles construíram uma outra igreja. Pra representar. Aqui eu quero mostrar pra vocês. Olha que legal a porta. Que é do tempo medieval. Como é feita. É uma madeira muito... Parece ser muito resistente. Aqui a gente encontra muitas casas que tem essas coisas. E aqui... Esse batedor aqui... É... É como se fosse a nossa campainha. Mas no tempo medieval, se fazia assim. Quando chegava na casa das pessoas. Tá trancado. A gente não consegue... Ver o que tem lá dentro. Pena. Uma coisa que eu percebi aqui... Foi que... Essas árvores todas... São frutíferas. Essa aqui... Eu não sei de que que é. Mas... Tá carregada de frutinhos. Não sei se é mirto. Mirtilo. Que é uma fruta muito famosa aqui. E essa daqui, gente. Uma fruta que tinha uma árvore na minha casa. Quando eu era pequena. Não sei se vocês vão reconhecer. Olha. Como se... Ameixa. Aquela ameixa amarela. Docinha. Adorava. Essa aqui eu acho que é uma... Uma das outras entradas. Como a gente vê nos filmes. Que os cavalos passam de baixo. Quando estão entrando no castelo. Eu penso que seja uma coisa de gênero. Lá em cima... Vejam que tem uma... Tem uma espécie de janelinha. Eu vou mostrar pra vocês aqui. E essa janelinha. Talvez seja pra... Alguém ficar... Observando. Estão chegando os inimigos. Tô viajando aqui. Agora a gente vai subir lá em cima. E eu vou mostrar pra vocês o que que tem. E aqui em cima... Vejam. Tem a passarela. Que a gente vê... A parte... Uma parte da cidade. O rio... Temo. Que é o único rio navegável aqui da Sardenha. Ele tem um portinho turístico. Onde tem barco aqui. Onde tem um barco que sai pra fazer um passeio pelo rio. Ali embaixo, onde vocês veem essa igreja aqui ao centro. É o centro histórico. E mais lá na frente. É uma parte mais nova. Aqui ao centro tem supermercados. Alguns prédios. Aqui tem a parte mais rural. E aqui a gente vê o castelo. Que eu mostrei pra vocês. A parte do jardim. É bem preparado pra turismo mesmo. Acho que por isso que construíram essa passarela aqui. Agora a gente vai dar uma volta na passarela. E ver o que tem aí pra frente. E aqui a gente tá naquele quadradinho. Que eu mostrei lá de baixo pra vocês. Onde tem essa janelinha aqui. Que era da onde eles observavam. Tá vendo? Porque eu penso assim. O inimigo vem sempre pelo mar. Ou ver lá pelo rio. Então eles observavam aqui. Se tava chegando alguém. Pra atacar. Agora vamos lá na frente. Continuando o giro. Passei na passarela. Agora a gente tá aqui. Pertinho da cruz. Que eu mostrei anteriormente pra vocês. E daqui se vê melhor a ruína da antiga igreja. E a nova igreja. A cruz. E agora. Vocês podem ver que aqui tem uma passarela. Que desce lá pra baixo. De novo pro jardim. Ou sobe. Se alguém iniciar subir por ali. Mas a gente vai continuar aqui pela passarela. E agora eu vou mostrar pra vocês. A outra parte maior do centro histórico. Todas essas casinhas. Prédios. Eu costumo dizer que. Os centros históricos. Aqui. Da. Acho que da Europa. Não só aqui da Itália. Quando você entra num centro histórico. Lembra um pouco as favelas brasileiras. Mesmo quando não são construídas. Em morros. Em montanhas. Mesmo quando são retas. Lembra muito. Porque são ruas muito estreitinhas. Becos. Que aqui são chamados de vico. Então. Lá na frente. Eu vou dar um zoom pra vocês. Verem melhor o rio. Temo. Vejam. Que faz esse percurso. E. Chega no mar da Sardenha. Vejam que lindo. Mais ali na frente. Onde vocês veem. Essa rua mais larga. É a. Rua do. Comune. Que é como se fosse a prefeitura regional. Do bairro. Porque. Porque nas cidades grandes. Se chamam. Prefeitura. Aqui. Uma outra torre de. Observação. Que a gente vai entrar daqui a pouco. Vamos lá. Aqui. A gente vai entrar na outra torre. De observação. Vamos ver. Aqui. É fechado. Não tem aquela. A janelinha de observação. E a gente vai ter que subir essa escada íngreme aqui. Pra poder ver. Eu vou desligar. Porque. Eu tenho medo. De cair lá de cima. Então vamos lá. Olhem. Aqui a gente já está no topo da escada. Aqui tem uma perspectiva de observação. A direita. E aqui. A esquerda. Onde os soldados sempre observavam se. Estavam aproximando os inimigos. E aqui. Vejam. É aquele. Aqueles bloquinhos que demonstram mesmo. Parecer um castelo. Agora a gente vai continuar aqui. Pela passarela. Lá embaixo. Vou mostrar pra você. Que tem o cemitério. Não fica muito longe do campo esportivo. Que está aqui. O campo. E. Aqui. É o cemitério. A diferença dos cemitérios. Aqui na Itália. Que eu acho muito diferente. Alguns. Alguns. Não todos. Que em vez de ter as lápides no chão. Não sei se vocês conseguem ver. São como se fossem pequenos prédios. Que colocam os corpos nas gavetas. Vamos em diante. Ele tem uma outra torre de observação. Que a gente está chegando agora. Mais uma torre. Mais uma janelinha de observação. De segurança. E. Essa aqui não tem nada de mais. Continuando. Agora estou terminando aqui. A passarela. A gente vê. A perspectiva da. Dessa tenda de eventos. E a última. E maior torre. Que não temos acesso a ela. Mas é muito bonita. Alta. Com as janelinhas também. Vem de observação aqui. E agora. A gente vai descer. Agora a gente vai entrar ali na igreja. Que abriu. E ver. O que que tem ali. Vamos ver. Se dá para registrar alguma coisa para vocês. Porque normalmente não pode. Entrevou. O que que tem ali. O que que tem ali. O que tem ali. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Com famílias importantes. Aqui tem um portãozinho que separa parte do altar, eu acredito. Assim como essa grade, que vai até a outra parte. Aqui tem esses vidros, que são uma espécie de isolação para as pessoas não tocarem o mural. Aqui tem esse portão aqui na entrada, uma grade, tudo medieval. Claro que não é totalmente medieval, porque tem chave e naquela época não era assim. Era outro tipo de chave. É isso. Então, gente, eu terminei aqui o tour pelo castelo. E espero que vocês tenham gostado. Como sempre, favorite o vídeo aí pra mim, que isso me ajuda muito na divulgação. Se inscreva no meu canal aqui, se você ainda não se inscreveu. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto